40 anos está no mercado de decoração e de móveis. Você precisa conhecer a loja. É uma loja ampla com um showroom maravilhoso que está à sua espera para te receber muito bem. Vila Sebriã é você entrar na loja e se surpreender com certeza. Então dá uma passada lá, vai conferir o showroom. São peças lindíssimas. Eles trabalham com madeira de demolição. E olha, os projetos eles fazem conforme o cliente quer. Na Vila Sebriã quem manda é o cliente. Então passe e conferir. Vai conversar lá com a Gisele e com o Ricardo que estão te esperando para te receber muito bem. Toma um café, faz um orçamento, conversa com eles. Eles estão lá à disposição sua e da sua família. Lá na Avenida Independência, número 1360, no bairro Alto, quase ali em frente ao Banco Itaú. O telefone é 3411-0391. E você também pode conferir no site deles, vilacebria.com.br, o horário de funcionamento. De segunda a sexta-feira, das 9h. Olha que bacana, até as 19h. Então dá tempo de você terminar, sair do seu trabalho e passar lá que eles ficam até as 19h para te atender. Aos sábados, das 9h às 17h. Também um horário ótimo no sábado. Feriados, das 10h da manhã até as 15h. No domingo não tem expediente, mas tem todos os dias para você conferir. Então olha, 40 anos no mercado de móveis e decorações não é para qualquer um. Eles possuem marcenaria própria, trabalha com madeira maciça de demolição, tá certo? Existem mais três lojas da Vila Cebriã porque é um sucesso total há 40 anos, né gente? Então tem aqui em Piracicaba, também tem em Sorocaba, uma loja linda. Em Itu e também em Jundia. E olha, é tradição mesmo, familiar. Vá conferir e surpreenda-se na Vila Cebriã. Até a Vila Cebriã.